Música No Alfa Channel News desta semana você confere Aniversário de 73 anos de Barueri Como motoristas estão se virando para abastecer Centro de Apoio 2 fecha estacionamento para manutenção Tiroteio entre bandidos e guarda municipal na rodovia Raposo Tavares Jovens esportistas são destaque em Alphaville Drama da Paixão de Cristo em Santana de Parnaíba Professor de Economia comenta a inflação no país Elf César disputará eleições para governador de São Paulo E o NIP auxilia a população na declaração do imposto de renda Essas e outras notícias você acompanha daqui a pouco no Alfa Channel News Espero você! Tchau! Tchau! Tchau!